A Constelação Oculta partiu! O que está fazendo, Wendy? Estou procurando uma constelação com a forma de uma estrela azul Também quero procurar! Posso ajudar? Claro! Sobe aqui! À direita, você pode ver a constelação do arco-íris Legal! Quantas cores! A nebulosa gravitacional do sorvete fica à esquerda Gravita... o quê? Ah, deixa pra lá Eu tô vendo a lua! O quê? Mas eu ainda não achei a constelação da estrela azul Eu sei, nem eu achei Essa constelação é a única que falta para desenhar no meu caderno Ela fica tão longe que não dá pra ver Boa noite, Missy! Eu tento de novo amanhã O que é isso? Ah, espera! Eu fico melhor desse lado Já bati uma foto nessa pose Ei! Hã? Vocês sabem de onde está vindo esse barulho? Sei! É a Missy Ela teve outra das grandes ideias dela A Missy, hein? Missy Você tá fazendo muito barulho E eu tô tentando dormir um pouquinho Bom dia, Wendy! Segura o martelo pra mim, por favor Tá legal! Já pode devolver agora Certo! Eu passei A noite toda Trabalhando na Sua espaçonave Agora, se prepare Você vai poder ver a sua última constelação E Podemos organizar viagens espaciais pra todo mundo Bom Talvez só precise de uns ajustes Missy Me desculpa Mas parece que não vai funcionar Mas muito obrigada Você é uma boa amiga Uhul Uau! Essa daí não precisa de mais nada pra funcionar Dá uma olhada nela Ei! E vem até com manual de instruções Tira uma foto minha aqui Tira uma foto minha aqui Eu não sei o que foi que eu apertei Podem parar Esquece Todas vocês pra fora Eu tô genial Missy, o que que foi? A Wendy A Wendy A Wendy A Wendy E a Lulu Foram pro espaço Ah, é mesmo E como elas vão voltar? Voltar? Ah, bom Voltar! Tem razão! Como é que elas vão voltar? Mas que susto! Poxa, ainda bem que não decolou A gente quase foi pro espaço Já tá escuro lá fora O dia passou mesmo voando Lena Não anoiteceu não Nós estamos no espaço! Continua Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Bebis talentosos Bem-vindos à edição das Bebê Choronas com Talento! Quem levará o grande troféu? Venham, meninas Por favor Todas em posição Eba! Ocus pocus Abre um caminho pro meu talento Espera, Nala Não fure a fila É a vez da Dottie Não tem problema Eu não me importo E que comece o concurso! Vamos conhecer O nosso maravilhoso júri! A sempre amigada é o Kate A determinada Face E o Lady? Sempre com sono Que venha primeiro concorrente! Tô aqui Ei! É a vez da Dottie! Tudo bem Deixa Nala ir Vai! Pode ir se quiser Pode parar Eu vou Não, eu? Foi mal Tá na hora de todo mundo ver o meu talento Ei, ei! Pode voltar aqui! Não é só vez! Atenção! Vocês nunca ouviram nada assim antes? Mal! Na sua vida! Obrigada, Nala Tem razão Vocês nunca ouviram nada assim antes? Espera, eu tento com a outra Próxima Essa não Vai você Valeu, Dottie Ela já volta O show tem que continuar Que venham mais talentos Eu, eu, eu Deixa eu ir agora Mas, Tony Ainda não é a sua É muito emocionante Tá queimando, tá queimando Água! Torta de pimenta? Parece que essa edição tem de tudo Olha como eu toco Próxima, por favor Ai, gente, só precisa de magia Abracadabra Agora a bola vai sumir Hã? Abracadabra A Lia voltou Ai, tá tudo pra me encontrar Ela vai sumir E a bolinha sumiu Finalmente Agora a última Que tal de morango? Por favor, por favor Saiam do palco Isso é incrível Saiam Elas não param Quer saber? Eu desisto Não vai ter mais ninguém? Uau! Como não vai ter mais ninguém? O prêmio vai para Por essa, eu não esperava E parece que nós temos uma vencedora Que surpresa Que surpresa Esses momentos me deixam emocionada Eita! 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 Cry Babies, Magic Tears, um mundo de amizade e aventuras mágicas, Cry Babies! Chegou! Chegou! Finalmente chegou! Legal! Eu estava bem ansiosa! O que é isso? O que é isso? Esse aqui é o robô regador Super 3000! Uau! Muito legal, não é? Ele vai me ajudar a regar a minha horta orgânica! Mas que lindo! Hum, o que são esses desenhos? Vamos ver! Parecem instruções! Mas eu não estou entendendo nada! É, nem eu! Eu acho que a Nala e a Lia podem ajudar! Hum, vamos falar com elas! Leva isso! Eu fico com a Lady! Não toque nisso! Eu sei como você é! Tá bem, tá bem! É, não... Ah! E o que preio roubou o regador da Kate? Se eu deixar assim, não vai parecer quebrado. Olha o que você fez! Meu robô regador! Connie, foi você? Eu só toquei nele um pouquinho. É sério, nem percebi. Me desculpa, Kate. Eu sinto muito mesmo. Bom, você vai ter que... Cuidado! Ai, meu robô regador ficou maluco! Ah! Toma isso! Ah! Olha só que legal! Achei a chupeta dourada! Ei! Eu tenho a chupeta dourada! Alguém vai desuparar! A minha gravata! Me desculpem! Já chega! Eu não aguento mais! Fui eu! Eu que quebrei o robô regador! O quê? Me desculpa, Kate. Me desculpa, Connie. Eu não sei por que eu menti. É sério. Eu sinto muito. Mas você pode me contar tudo. Eu não mordo. É, você foi muito corajosa. Além disso, eu sei que não foi de propósito. Você salvou todas nós! E aquele pulo foi incrível! Então, você não tá zangada? É claro que não! É só um robô regador! Bom, o Super 3000! É, gente! Olha aqui! Incrível! Isso é muito girato! Que legal! É tão lindo! Eba! Yuffie! Ah! Sabe de uma coisa? Não está quebrado. Eu pedi o robô chefariz. Não o robô regador. Tenho que tomar mais cuidado da próxima vez. Ei, meninas! E eu prometo não apertar mais botões! Minha vez que vai ficar, Martina! Epa! É! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! A varinha mágica! Um, dois, três, quatro, cinco! Lá vou eu, Lisa! Aonde será que você está? Vamos ver! Por aqui? Aqui não! Aqui também não! Achei! Ei, volte aqui, Lisa! Lisa, eu te achei! Você não pode se esconder de novo! Sem trapaça agora, hein? Lisa, cadê você? Lisa? Uau, que legal! Ai! Que livro é esse? Mundo Fantasy? Não quer abrir! Nossa, Lisa! Uau! Olha o que eu achei! Uma varinha! O que foi? É uma varinha bem legal! Melhor do que a minha! Lisa! O que aconteceu com você? Uau! Ela é mágica mesmo! Lisa, vamos testar? Vai pegar! A gente pode repartir? Tudo bem! Metade pra você e metade pra mim! O quê? Você comeu meu pedaço! Não! Não comi! Foi você! Mentira! Eu quero meu bolo! Eu não minto! Eu venci! Impossível! Olha só! Aquela peça não tava lá antes! Foi trapaça! Por acaso tá me chamando de trapaceira? Eu não jogo mais! Pega a polo, Spot! Muito bem! Mais uma vez! Você é tão legal, Spot! Olha só o que você fez! Olha, eu sabia! Agora nós entendemos tudo! Foi você! Por sua causa, eu não comi nenhum pedaço do bolo! Foi mal! Não foi de propósito! Vocês não acham engraçado? Pra você, talvez! Isso mesmo! Não tem graça me fazer perder, sabia? E nem ficar coberto de bolo! Fui! Eu também! Por favor, não vão! Era só uma brincadeira! Eu tenho uma varinha mágica! Olha! Já sei! Confia em mim, Lisa! Eu tenho uma varinha mágica! Meninas, olhem aqui! Olha, eu quero me desculpar! Eu só queria testar a minha varinha mágica! E nos desculpe por deixar você triste assim! Sabemos que você tem um bom coração! É divertido! Uau! Que bolão! É! Um super saboleiro! Que legal! Valeu, Lala! Isso! É divertido! Espera até ver o que eu posso fazer com a minha varinha! Hã? Mas ela estava bem aqui! E a Lisa? Por acaso alguém viu a Lisa por aí? Lisa! Lisa! Lala! Lala! Ah! Lala! T patrons! E aí? A CIDADE NO BRASIL